Pois bem, tem criança aí na sua casa? Então olha só, um estudo revelou que crianças entre 6 e 12 anos de idade que dormem menos de 9 horas por noite, correm maior risco de problemas de saúde mental em comparação com aquelas crianças que dormem aí pelo menos 9 horas por noite, que é a quantidade recomendada. Quer entender melhor? Então acompanha a reportagem que nós preparamos. Só no reparador dos anjos, dormir a quantidade apropriada é sinônimo de saúde, ainda mais entre as crianças. Uma pesquisa feita por uma faculdade de medicina nos Estados Unidos concluiu que crianças entre 6 e 12 anos de idade que dormem menos de 9 horas por noite, correm maior risco de problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e comportamentos impulsivos. Isso em comparação com aquelas crianças que dormem às 9 até 12 horas por noite. O Júlio tem 6 anos e acredite, ele é o último a dormir na casa dele. Por que você demora para dormir? É porque eu acho legal, quando eu tô abrindo, eu acho legal. E você gosta de ficar acordado até mais tarde? Sim. E no outro dia você não tem dificuldade para acordar? Não. Você acorda tranquilo? Acordo mais cedo ou na hora de escola, não. Na hora de escola, não. Quem dorme primeiro na sua casa? Papai e mamãe. A mãe do Júlio é a Vanessa. Ela é comerciante, tem uma pizzaria e conta que o filho espera pelos pais a cuidado. Ele demora muito para dormir. Como ele estuda de manhã, isso acarreta em poucas horas de sono. E isso, eu acho, prejudica muito. E ele sempre teve essa dificuldade? Sempre. Um dos problemas é que meu trabalho é à noite, mas eu procuro sempre estar colocando o leito mais cedo para dormir. Mas mesmo assim, ele não dorme enquanto eu não chego, ou enquanto ele não estiver tudo apagado. Ou então, às vezes, eu e o pai chegando antes dele mesmo. Esse mesmo estudo também apontou que o sono inadequado foi associado a dificuldades cognitivas persistentes com memória, resolução de problemas e tomada de decisões. A pediatra Patrícia Matos destaca a importância em ter uma rotina do sono na família. A gente tem que ter qualidade no sono e a preparação para esse sono. Então, o hábito do sono saudável tem que vir desde o bebê. Luz baixa, casa em silêncio, um ambiente tranquilo, um horário estipulado, a rotina é fundamental para poder produzir esse sono com qualidade. Um exemplo, tomar banho, jantar, fazer uma hora de conversa com a família, deitar, contar uma história. Nas crianças de seis até dez anos, eles adoram histórias que os pais contam. Contar uma história, fazer uma oração e dormir. Ter essa rotina diariamente vai instituir que aquele, e sempre no mesmo horário, aquele horário a criança deve dormir. E ela deve dormir, no mínimo, nove horas por noite. E se não dormir esse mínimo de horas? Se não dormir esse mínimo de horas, vai ter um baixo rendimento escolar, porque o cérebro não faz todas as sinapses que eles precisam. Os hormônios de crescimento e desenvolvimento que são liberados durante o sono, não serão liberados. Vai ser uma criança irritada, com déficit de atenção, déficit de aprendizado, e pode até retardar no crescimento e desenvolvimento neurocognitivo. O cochilo até os quatro anos é recomendado. A partir dos quatro anos, a rotina muda dessa criança. Ela tem escola, algumas atividades extras durante a tarde, e vai acabar atrapalhando essas atividades. E quem estuda de manhã, por exemplo, e não cumpre essa carga horária, durante o ensino, ela vai sentir sono na escola. Então, daí já vai ter uma baixa diminuição da aptidão escolar. E à tarde, quando ela for dormir, ela vai perder o resto das atividades. E nesse soninho da tarde, vai fazer com que ela mude o ciclo do sono. Porque ela vai dormir à tarde, ela vai sentir sono mais tarde, vai dormir mais tarde fora do horário. E isso vira um ciclo de todo dia ir com sono para a escola, ter um baixo rendimento, um baixo desenvolvimento. E dorme à tarde, vai virando um ciclo vicioso, que tem que ser mudado, tem que ter a rotina. Bebês recém-nascidos, que tenham até três meses de idade, devem dormir de 14 a 17 horas. Já os bebês entre o quarto e o décimo primeiro mês, dormem de 12 a 15 horas. E as crianças na faixa do primeiro ao segundo ano de vida, dormem menos horas, de 11 a 14 horas. Mas atenção, mamães! Dormir é importante, mas acordar o bebê para amamentá-lo é fundamental. O bebê não pode ficar mais de quatro horas sem mamar. Então, à noite, quem está no leitamento materno, o leite materno, como ele é maravilhoso, aproveitando que estamos no agosto dourado, durante a noite ele é tão maravilhoso que o nosso leite é mais gorduroso para saciar o bebê para ele dormir mais. Então, esse período de quatro horas é o recomendado. Mais que isso, não. Aquele bebê dorminhoco, bonzinho, a mãe vai ter que acordar quatro horas, a cada quatro horas para amamentá-lo. Muito sortuda, né? Que dorme meia-noite, acorda às quatro da manhã, depois o bebê você vai acordar às oito. E ela está de licença de maternidade, aproveita e dorme também. E quando for ver, ela dormiu oito horas. Ganhou na loteria. Ganhou na loteria. Manter uma rotina regular de sono, incentivar a atividade física durante o dia, limitar o tempo de tela e eliminar completamente as telas uma hora antes de dormir, podem salvar a noite dos papais e da criançada em casa. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.